Você já parou para pensar em por que são válidas as propriedades das potências expoentes inteiros? Olá, eu sou Thiago Reis, professor de matemática, e neste InMath demonstraremos algumas propriedades de potências expoentes inteiros. Nos utilizaremos do princípio de indução e do teorema do InMath 33, mais sobre estes assuntos na descrição. No InMath 31, vimos que sendo a um número real, a elevado a 1 é definido como o próprio a, e para cada n natural, a elevado a n mais 1 é definido por a vezes a elevado a n. E no InMath 36, vimos que sendo a um número real não nulo, a elevado a zero é definido como 1. E para cada n natural, a elevado a menos n é definido por 1 sobre a elevado a n. O teorema que demonstraremos agora diz que, sendo a e b números reais, com a de frente de zero e b de frente de zero, para todos m e p inteiros segue que, se a é positivo, então, a elevado a m é positivo. A elevado a M mais 1 é igual a A vezes A elevado a M. A elevado a menos M é igual a 1 sobre A elevado a M. A elevado a M mais P é igual a A elevado a M vezes A elevado a P. A elevado a M e P é igual a A elevado a M elevado a P. AB elevado a M é igual a A elevado a M vezes B elevado a M. A sobre B elevado a M é igual a A elevado a M sobre B elevado a M. Suponha que A é maior que zero e menor que 1. Segue que a elevado a m é menor que 1, se é somente c, m é maior que zero. Suponha que a é maior que 1. Segue que a elevado a m é maior que 1, se é somente c, m é maior que zero. Vejamos o esboço da demonstração. No item A, temos que demonstrar que se A é positivo, então a elevado a m é positivo para todo m inteiro. No caso que m é positivo, o resultado já foi demonstrado no IMF33. No caso em que m é igual a zero, o resultado é imediato. Uma vez que pela definição de potência de expoente zero, A elevado a zero é igual a 1. No caso que m é negativo, o menos m é positivo, de onde A elevado a menos m é positivo. Logo, se o inverso é positivo, como menos m é um número natural, 1 sobre A elevado a menos m é igual a A elevado ao simétrico de menos m, que por sua vez é o A elevado a m. Por isso, A elevado a m é positivo. No item B, temos que demonstrar que A elevado a m mais 1 é igual a A vezes A elevado a m para todo m inteiro. No caso que m é positivo, o resultado segue direto da definição de potência de expoente natural vista no IMF31. No caso em que m é igual a zero, calcularemos A elevado a m mais 1, utilizando a definição de potência de expoente 1 e a definição de potência de expoente zero. No caso em que m é igual a menos 1, calcularemos A elevado a m mais 1, utilizando a definição de potência de expoente zero e a definição de potência de expoente negativo. No caso que m é menor que menos 1, menos m menos 1 é positivo. Daí, calcularemos A elevado a m mais 1, utilizando a definição de potência de expoente negativo, a definição de potência de expoente natural e, novamente, a definição de potência de expoente negativo, já que menos m é um número natural. No item C, temos que demonstrar que a elevado a menos m é igual a 1 sobre a elevado a m para todo m inteiro. No caso que m é positivo, o resultado segue direto da definição de potência de expoente inteiro, vista no IMF 36. No caso em que m é igual a zero, calcularemos a elevado a menos m utilizando a definição de potência de expoente zero. No caso que m é negativo, menos m é positivo. Daí, a elevado a menos menos m é igual a 1 sobre a elevado a menos m. Mas a elevado a menos menos m é o a elevado a m. No item D, temos que demonstrar que a elevado a m mais p é igual a a elevado a m vezes a elevado a p para todos m e p inteiros. Tomaremos m inteiro arbitrário, mas fixado. No caso que p é positivo, demonstraremos a propriedade utilizando o princípio de impulsão sobre o p. No caso em que p é igual a zero, calcularemos a elevado a m mais p utilizando a definição de potência de expoente zero. No caso negativo, escreveremos p como menos q, com q positivo. Escreveremos m como m menos q mais q e aí a propriedade já foi demonstrada para q positivo. Agora é só passar o a elevado a q para o outro lado e usar a definição de potência de expoente negativo. No item E, temos que demonstrar que a elevado a m elevado a p é igual a a elevado a m e p para todos m e p inteiros. Tomaremos m inteiro arbitrário, mas fixado. No caso que p é positivo, demonstraremos a propriedade utilizando o princípio de indução sobre o p. No caso em que p é igual a zero, calcularemos a elevado a m elevado a p utilizando a definição de potência de expoente zero. No caso negativo, escreveremos o p como menos q, com q positivo. Calcularemos a elevado a m elevado a menos q utilizando a definição de potência de expoente negativo e a propriedade já demonstrada para q positivo. Depois é só utilizar o item C. No item F, temos que demonstrar que a b elevado a m é igual a a elevado a m vezes b elevado a m para todo m inteiro. No caso que m é positivo, o resultado já foi demonstrado no IMF 33. No caso que m é igual a zero, calcularemos a b elevado a m utilizando a definição de potência de expoente zero. No caso que m é negativo, menos m é positivo. Daí, calcularemos a b elevado a m utilizando a definição de potência de expoente negativo. A propriedade já é demonstrada para o expoente positivo e, novamente, a definição de potência de expoente negativo. No item G, temos que demonstrar que a elevado a m sobre b elevado a m é igual a a sobre b elevado a m para todo m inteiro. Escreveremos a como a sobre b vezes b e utilizaremos o item anterior. No item H, sendo a maior que zero e menor que 1 e m inteiro, temos que demonstrar que a elevado a m é menor que 1, se somente se m é maior que zero. Quando m é maior que zero, o teorema do IMF 33 garante que a elevado a m é menor que 1. Quando m não é maior que zero, então temos duas possibilidades. Ou m é igual a zero ou é menor que zero. No caso que m é igual a zero, a elevado a m é igual a 1, que não é menor do que 1. No caso que m é menor que zero, menos m é maior que zero, o que vai implicar a elevado a menos m menor que 1, donde a elevado a m é maior do que 1. Mais uma vez, a elevado a m não é menor do que 1. Ou seja, a elevado a m só é menor que 1 quando m é maior que zero. No item I, sendo A maior que 1 e M inteiro, temos que demonstrar que A elevado a M é maior que 1, sem somente ser M é maior que zero. Neste caso, seguimos o mesmíssimo raciocínio anterior, apenas invertendo o sinal da desigualdade. Vamos então à demonstração em si. Sejam A e B números reais, com A diferente de zero e B diferente de zero. No primeiro item, vamos demonstrar que se A é positivo, então A elevado a M é positivo para todo M inteiro. Seja M pertencente aos inteiros. Se M é positivo, então M é natural, de onde o resultado segue do item A das propriedades das potências de expoentes naturais vistas no IMF 33. Se M é igual a zero, então A elevado a M é igual a A elevado a zero. Mas pelo item A da definição de potência de expoente inteiro, vista no IMF 36, A elevado a zero é igual a 1. Daí temos que o A elevado a M é o A elevado a zero, que por sua vez é igual a 1, mas 1 é positivo. Se M é negativo, então menos M é positivo, de onde A elevado a menos M é positivo. Pelo item B da definição de potência de expoente inteiro, vista no IMF 36, A elevado a menos M é igual a 1 sobre A elevado a menos M. Como A elevado a menos M é positivo, segue que 1 sobre A elevado a menos M é positivo. Assim, A elevado a M é igual a A elevado a menos M, que por sua vez é igual a 1 sobre A elevado a menos M, que é positivo. No item B, vamos demonstrar que A elevado a M mais 1 é igual a A vezes A elevado a M para todo M inteiro, seja M pertencente aos inteiros. Se M é positivo, então M é natural, de onde o resultado segue direto da definição de potência de expoente natural que vimos no IMF 31. Se M é igual a 0, então A elevado a M mais 1 é o A elevado a 0 mais 1, mais 0 mais 1 é igual a 1, e A elevado a 1 é igual a A. A é igual a A vezes 1. Utilizando mais uma vez a definição de potência de expoente inteiro, vista no IMF 36, temos que A elevado a 0 é igual a 1. Multiplicando por A dos dois lados, temos A vezes 1 igual a A vezes A elevado a 0, mas A elevado a 0 é o A elevado a M, pois estamos no caso M zero. Portanto, A elevado a M mais 1 é igual a A vezes A elevado a M. Se M é igual a menos 1, então A elevado a M mais 1 é igual a A elevado a menos 1 mais 1, mais menos 1 mais 1 é igual a 0. E novamente, pela definição de potência de expoente inteiro, A elevado a 0 é igual a 1. Só que 1 é igual a A vezes o inverso multiplicativo dele próprio, e A pode ser reescrito como A elevado a 1. Recorrendo mais uma vez ao IMF 36, a definição de potência com expoente negativo, temos que A elevado a menos 1 é igual a 1 sobre A elevado a 1. Multiplicando por A dos dois lados, temos A vezes 1 sobre A elevado a 1 igual a A vezes A elevado a menos 1. Mas o menos 1 é o M, portanto, mais uma vez, A elevado a M mais 1 é igual a A vezes A elevado a M. Se M é menor que menos 1, então denotamos por N o menos M. De M menor que menos 1, passando M para o outro lado, temos que 0 é menor que menos M menos 1. Em outras palavras, menos M menos 1 é maior que 0. Como menos M é o que estamos denotando por N, temos que N menos 1 é maior que 0. Daí, pela definição de potência de expoente negativo, A elevado a menos o N menos 1 é igual a 1 sobre A elevado a N menos 1. Agora, temos o seguinte. Como M é o menos N, A elevado a M mais 1 é igual a A elevado a menos N mais 1. Entretanto, menos N mais 1 pode ser reescrito como menos N menos 1. Mas, como vimos, A elevado a menos N menos 1 é igual a 1 sobre A elevado a N menos 1. Qualquer número pode ser escrito como N mesmo multiplicado por 1. Mas, 1 pode ser reescrito como A vezes seu inverso multiplicativo. Na multiplicação de frações, multiplicamos numerador por numerador e denominador por denominador. Como N menos 1 é um número inteiro positivo, N menos 1 é um número natural. Assim, pela definição de potência de expoente natural, A vezes A elevado a N menos 1 é igual a A elevado ao sucessor de N menos 1. Mas, o sucessor de N menos 1 é o N. Pela definição de potência de expoente inteiro, a que vimos no IMF36, 1 sobre A elevado a N é o A elevado a menos N. Mas, o menos N é o M. Portanto, A elevado a M mais 1 é igual a A vezes A elevado a M. No item C, vamos demonstrar que A elevado a menos M é igual a 1 sobre A elevado a M para todo M inteiro. Seja M pertencente aos inteiros. Se M é positivo, então M é natural, de onde o resultado segue direto da definição de potência de expoente inteiro vista no IMF36. Se M é igual a 0, então A elevado a menos M é igual a A elevado a menos 0. Mas, o inverso aditivo de 0 é o próprio 0? Como vimos na definição de potência de expoente inteiro, A elevado a 0 é igual a 1, mas 1 é ele dividido por ele mesmo. Novamente, vamos reescrever o 1 como A elevado a 0, mas estamos no caso em que M é o 0. Portanto, A elevado a menos M é igual a 1 sobre A elevado a M. Se M é menor que 0, então menos M é maior que 0, donde, pela definição de potência de expoente inteiro negativo, A elevado a menos menos M é igual a 1 sobre A elevado a menos M. Mas, menos menos M é igual a M. Assim, A elevado a M é igual a 1 sobre A elevado a menos M. Logo, A elevado a menos M é igual a 1 sobre A elevado a M. No item D, vamos demonstrar que A elevado a M mais P é igual a A elevado a M vezes A elevado a P para todos M e P inteiros. Fique-se M inteiro qualquer. Primeiro, vejamos por indução que A elevado a M mais P é igual a A elevado a M vezes A elevado a P para todo P natural. Pelo item B, A elevado a M mais 1 é igual a A vezes A elevado a M. Mas, pela definição de potência de expoente natural, A é igual a A elevado a 1. E, como a ordem dos fatores não altera o produto, isto é igual a A elevado a M vezes A elevado a 1. Agora, suponha que A elevado a M mais P é igual a A elevado a M vezes A elevado a P para algum P natural. Segue que A elevado a M mais P mais 1, utilizando a associatividade da adição do expoente, é igual a A elevado a M mais P mais 1. Pelo item B, A elevado a um número inteiro somado com 1 é igual a A vezes A elevado a 1 inteiro. Mas, pela hipótese de indução, A elevado a M mais P é igual a A elevado a M vezes A elevado a P. A vezes A elevado a M vezes A elevado a P é igual a A elevado a M vezes A vezes A elevado a P. Mas, pela definição de potência de expoente natural, A vezes A elevado a P é igual a A elevado ao sucessor de P. Assim, a propriedade é válida para P mais 1. Demonstramos que a propriedade é válida para 1 e demonstramos que se ela é válida para algum número natural, então ela é válida para o seu sucessor. Logo, pelo princípio de indução, A elevado a M mais P é igual a A elevado a M vezes A elevado a P para todo P natural. Segundo, note que, como M mais 0 é igual a M, A elevado a M mais 0 é igual a A elevado a M. Mas, 1 é o neutro da multiplicação e também é igual a A elevado a 0. Logo, A elevado a M mais 0 é igual a A elevado a M vezes A elevado a 0. Finalmente, seja P natural arbitrário. Como menos P mais P é igual a 0, temos que A elevado a M é igual a A elevado a M menos P mais P. Mas, acabamos de verificar que somar um número natural no expoente é multiplicar pela potência de mesma base que tem esse número como expoente. Por isso, A elevado a M é igual a A elevado a M menos P vezes A elevado a P. Passando A elevado a P para o outro lado, temos que A elevado a M vezes 1 sobre A elevado a P é igual a A elevado a M menos P. Mas, pela definição de potência de expoente inteiro, 1 sobre A elevado a P é o A elevado a menos P. Como P foi tomado arbitrário nos naturais, temos que A elevado a M menos P é igual a A elevado a M vezes A elevado a menos P para todo P natural. No item E, vamos demonstrar que A elevado a M elevado a P é igual a A elevado a M e P para todos M e P inteiros. Fique-se M pertencente aos inteiros arbitrários. Primeiro, vejamos por indução que A elevado a M elevado a P é igual a A elevado a M e P para todo P natural. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Por isso, A elevado a M elevado a 1 é igual a A elevado a M. Mas, M pode ser reescrito como M vezes 1. Logo, a propriedade é válida para P igual a 1. Agora, suponha que A elevado a M elevado a P é igual a A elevado a M e P para algum P natural. Pela definição de potência de expoente natural, o número real A a M elevado ao sucessor de P é igual a A a M vezes ele próprio elevado a P. A ordem dos fatores não altera o produto. Pela hipótese de indução, A a M elevado a P é igual a A elevado a M e P. Mas, multiplicação de potências de mesma base repete a base e soma dos expoentes. Antes, sabíamos apenas que essa propriedade é válida para os expoentes naturais. Mas agora, graças ao item D, sabemos que também é válida para os expoentes inteiros. Assim, A a M elevado a P mais 1 é igual a A elevado a M e P vezes A elevado a M, que por sua vez é igual a A elevado a M e P mais M. Pela propriedade distributiva dos números reais, M e P mais M é igual a M que multiplica P mais 1. Com isso, a propriedade é válida para P mais 1. Logo, pelo princípio de indução, A elevado a M elevado a P é igual a A elevado a M e P para todo P natural. Segundo, note que pela definição de potência de expoente inteiro, A a M elevado a 0 é igual a 1. Pela mesma definição, 1 é igual a A elevado a 0. Como qualquer número multiplicado por 0 dá 0, temos que A elevado a M elevado a 0 é igual a A elevado a M vezes 0. Isto é, a propriedade é válida para P igual a 0. Finalmente, seja P natural arbitrário. Pela definição de potência de expoente inteiro, A elevado a M elevado a menos P é igual a 1 sobre A elevado a M elevado a P. Mas, acabamos de ver que quando o expoente de fora é um número natural, Então, na potência de uma potência, repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Mas, pelo item C, A elevado a menos MP é igual a 1 sobre A elevado a MP. Donde A elevado a M elevado a menos P é igual a 1 sobre A elevado a MP, que por sua vez é igual a A elevado a menos MP. Como menos MP é igual a M vezes menos P, a propriedade é válida para menos P. Como P foi tomado arbitrário nos naturais, temos que a propriedade é válida para todo inteiro negativo. No item F, vamos demonstrar que AB elevado a M é igual a A elevado a M vezes B elevado a M para todo M inteiro. Seja M pertencente aos inteiros. Se M é positivo, então M é natural. Donde o resultado segue do item D das propriedades de potência de expoentes naturais vistas no IMF em 33. Agora, note que, pela definição de potência de expoentes inteiros, AB elevado a 0 é igual a 1. Mas, 1 pode ser reescrito como 1 vezes 1. E 1 é igual a A elevado a 0. E 1 também é igual a B elevado a 0. Portanto, a propriedade é válida para M igual a 0. Se M é menor que 0, então, denotando menos M por N, temos que N é positivo. E no caso do expoente inteiro positivo, já sabemos que a potência de produto é igual ao produto da potência. Assim, AB elevado a M é igual a AB elevado a menos N. Porque N é como estamos denotando o menos M. Pela definição de potência de expoentes naturais, AB elevado a menos N é igual a 1 sobre AB elevado a N. Mas, acabamos de observar que AB elevado a N é igual a A elevado a N vezes B elevado a N. Separando em duas frações, temos 1 sobre A elevado a N vezes 1 sobre B elevado a N. Mas, 1 sobre A elevado a N é igual a A elevado a menos N. E 1 sobre B elevado a N é igual a B elevado a menos N. Lembrando que N denota o menos M, temos que a propriedade é válida para os inteiros negativos. No item G, vamos demonstrar que A elevado a N sobre B elevado a N é igual a A sobre B elevado a N para tudo M inteiro. Seja M inteiro. Pelo item F, a potência do produto é o produto da potência. Por isso, A sobre B vezes B elevado a N é igual a A sobre B elevado a N vezes B elevado a N. Como a multiplicação por B e a divisão por B são operações inversas, A é igual a A sobre B vezes B. Daí, A elevado a N é igual a A sobre B vezes B elevado a N, que por sua vez é igual a A sobre B elevado a N vezes B elevado a N. Como A elevado a N é igual a A sobre B elevado a N vezes B elevado a N, passando B elevado a N para o outro lado, temos que A elevado a N sobre B elevado a N é igual a A sobre B elevado a N. Suponha que A é maior que 0 e menor do que 1. Seja M inteiro. Vamos demonstrar que A elevado a N é menor que 1, se somente C, M é maior que 0. Se m é maior que zero, então m é natural, donde o resultado segue do item f das propriedades das potências de expoentes naturais vistas no IMF33. Se m é igual a zero, então a elevado a m é igual a a elevado a zero, que pela definição de potências de expoentes inteiros é igual a 1. Ou seja, quando m é igual a zero, a elevado a m não é menor do que 1. Se m é menor que zero, então menos m é maior que zero, donde pelo item f das propriedades das potências de expoentes naturais, vistas no IMF33, a elevado a menos m é menor do que 1. Pela definição de potências de expoentes inteiros, 1 é igual a a elevado a zero, mas zero pode ser reescrito como menos m mais m. Pelo item d, a elevado a menos m mais m é igual a a elevado a menos m vezes a elevado a m. Mas acabamos de ver que a elevado a menos m é menor do que 1. Pelo item a, a elevado a m é maior que zero. Daí, multiplicando ambos os lados da desigualdade por a elevado a m, a desigualdade se mantém. Logo, a elevado a menos m vezes a elevado a m é menor do que 1 vezes a elevado a m. Como 1 vezes a elevado a m é igual a a elevado a m, temos que 1 é menor que a elevado a m. Ou seja, quando m é menor que zero, a elevado a m não é menor do que 1. Desta forma, demonstramos que se m é positivo, então a elevado a m é menor que 1. E se m não é positivo, então a elevado a m não é menor do que 1. Ou seja, a elevado a m é menor do que 1, se somente c, m é positivo. Sendo a maior que 1, a demonstração de que a elevado a m é maior que 1, se somente c, m é positivo, é análoga do item h, concluindo assim a demonstração do teorema. Façamos uma pequena revisão. No item A, o caso positivo já havia sido demonstrado no IMF 33. Para m igual a zero, bastou utilizarmos a definição de potência de expoente zero. No caso que m é negativo, utilizamos a própria propriedade no menos m e utilizamos a definição de potência de expoente negativo. No item B, o caso positivo é a definição de potência de expoente natural. Para m igual a zero, utilizamos a definição de potência de expoente 1 e a definição de potência de expoente zero. Para m igual a menos 1, utilizamos a definição de potência de expoente zero e a definição de potência de expoente negativo. Para m menor que menos 1, menos m menos 1 é positivo. Daí utilizamos a definição de potência de expoente negativo, a definição de potência de expoente natural e novamente a definição de potência de expoente negativo. No item C, o caso positivo é a definição de potência de expoente inteiro vista no IMF 36. Para m igual a zero, utilizamos a definição de potência de expoente zero. Para m negativo, menos m é positivo. Daí utilizamos a definição de potência de expoente negativo. No item D, tomamos M inteiro arbitrário fixado. No caso positivo, demonstramos a propriedade utilizando o princípio de indução sobre o P. Para P igual a zero, utilizamos a definição de potência de expoente zero. No caso negativo, escrevemos M como M menos P mais P. E aí, a propriedade já havia sido demonstrada para P positivo. Então, utilizamos a definição de potência de expoente negativo. No item E, tomamos M inteiro arbitrário fixado. No caso positivo, demonstramos a propriedade utilizando o princípio de indução sobre o P. Para P igual a zero, utilizamos a definição de potência de expoente zero. No caso negativo, utilizamos a definição de potência de expoente negativo. E a propriedade já demonstrada para P positivo. Depois, utilizamos o item C. No item F, o caso positivo já havia sido demonstrado no IMF33. Para M igual a zero, utilizamos a definição de potência de expoente zero. No caso que M é negativo, menos M é positivo. Daí, utilizamos a definição de potência de expoente negativo. A propriedade já demonstrada para o expoente positivo. E, novamente, a definição de potência de expoente negativo. No item G, escrevemos A como A sobre B vezes B. E utilizamos o item anterior. No item H, quando M é positivo, o teorema do IMF33 garantiu que A elevado a M é menor que 1. Quando M não é positivo, então ou M é igual a zero ou M é menor que zero. Para M igual a zero, A elevado a M é igual a 1, que não é menor que 1. No caso que M é negativo, menos M é positivo. O que implicou A elevado a menos M é menor que 1, de onde A elevado a M é maior que 1. A demonstração do item I é análoga do item H, como queríamos demonstrar. Nos próximos IMFs, definiremos potências expoentes racionais quaisquer. Música 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 Música